A paixão pela arte e literatura os uniu. Acrescente aí uma dose grande de amor pelas crianças e pela educação. O Opinião Livre de hoje conversa com o professor e escritor Cássio Pignatari. Muito obrigado pela sua presença, Cássio. Prazer sempre estar aqui. E ele veio acompanhado do professor de artes, designer gráfico, artista plástico e ilustrador, Marcelo Hardit. Obrigada, Marcelo. É um prazer. Prazer enorme ter vocês aqui. Admiração pelo trabalho de vocês, principalmente por levar a arte para as crianças, para os jovens. Eu queria só começar por aí a importância desse lado lúdico, mágico, que só a arte traz no desenvolvimento das crianças na educação. Uma das coisas mais importantes que nós temos para uma criança, né? Porque ao tomar contato com a arte, e seja ela pintura, música, literatura, o cinema, ela vai criando ramificações no cérebro, vai criando links, novos links, novas associações. É verdade isso? É verdade, cientificamente. E aí você vai criando novas possibilidades de pensamento, a criança vai enxergando. Esse é o famoso ir além, né? O você pode mais. Então, quanto mais a arte você tiver na sua vida, mais você vai abrindo o teu cérebro para as novas portas, novos conhecimentos. E isso é legal porque você não fica fechado para nada. Mas, peraí, então a arte é necessária. A arte é mais que necessária. Super necessária. Até porque você, nesse caso, eu costumo dizer que a parte da infância ali, até o aluno nos 16, 17 anos, a criança, ele pode ser o que ele quiser na vida dele. Ele pode tudo. É ele que vai fechando as portas depois. Mas, até então, a arte leva ele para o universo. Então, nesse mundo tecnológico, hein, Marcelo? Quer dizer, isso é um depoimento muito importante para os pais, principalmente, que estão assistindo a gente. Tem que ter arte. Não é uma assim, ah, se você quiser fazer arte. Não. É meio que obrigatório. Até para abrir mais e para, justamente, conectar esses neurônios que você fala. É isso mesmo. Sim, a arte nada mais é do que pensar. Então, quer dizer, você transformar em visual algo que é um pensamento, que não dá para traduzir ainda em palavras. Então, por isso que a arte é tão importante. É pensar. Então, se você tira isso da criança logo cedo, imagina como que ficaria. Então, isso é tão importante como qualquer uma das outras áreas. E você trabalha com a imaginação, com a criação. Então, o processo criativo logo de cedo, bem cedinho, isso é maravilhoso para a criança. Quer dizer, então, está aberto, né? Cássia, você falou uma coisa que chamou a atenção. Está tudo aberto. O campo está aberto. Aí, depois, a gente que vai fechando as portas? Como assim? A gente que vai fechando as portas. Vamos pegar um aluno, que é o ambiente meio do Marcelo. Quando o aluno fala assim, ah, eu não gosto de matemática, ele fechou uma porta na vida dele. Só de falar isso? Só de falar. Porque ele vai sentir dificuldade na matéria, ele vai acabar pegando um ranço, não vai se dedicar como deveria, quando deveria ser o contrário. Eu tenho dificuldade, sim, mas eu gosto de todas. Porque uma matéria liga a outra. O ensinamento hoje, ele é interdisciplinar. Então, o que aprenda em artes, eu vou aprender em literatura, mas eu vou aprender em matemática também. Se você pegar, por exemplo, o Da Vinci, que usava muita matemática na arte. Então, está tudo ligado. Então, por isso, nesse início que a criança ainda não sabe ler, esse contato com a arte, ver um quadro, uma cor, tomar cuidado com a questão da textura do livro, da música, é importantíssimo. É fundamental para ele se desenvolver como ser humano e desenvolver a parte emocional também. É uma matemática diferente, por exemplo, que essa coisa de fechar a porta, isso de uma outra época em que a gente tinha, gostava ou não gostava, não tinha essa, né? Então, se você não se dava bem, aí, por exemplo, quando você joga para uma sala de aula, Marcelo, justamente isso que ele colocou, a matemática do Da Vinci, linkada, isso fascina os alunos? Como funciona? Sem dúvida. Essa interação. Porque a questão, que é muito importante, é que a arte, ela faz imaginar. Então, quer dizer, eu consigo abstrair, eu consigo pensar de outra maneira, não só daquela maneira racional, lógica, mas também abstraindo aquilo ali e criando novas ideias e criando novos caminhos para se pensar a própria matemática. Por isso que Leonardo Da Vinci era tão genial nesse sentido. Ele ia para tantos caminhos, coisas que pareciam óbvias e bobas no dia a dia, ele conseguia pensar. E tinha toda uma população que não conseguia perceber isso. Então, às vezes, até para perceber o simples, é preciso o quê? de arte. E quando vocês estão em sala de aula, vocês investigam, instigam essa reflexão? Como é que funciona? A gente tenta fazer o quê? Provocam os alunos? Provocar com os alunos. Então, a gente acaba levando imagens, textos que façam esse aluno pensar na questão artística. Muitas vezes a gente discute já lá atrás. Por que ele fez? Escreveu aquele texto? Pintou aquele quadro? Como ele fez isso? Qual a técnica? Ele estudou, ele não estudou. Olha aqui, vem entender um pouco esse cara para ver como ele pensava, como ele agia, como é que ele construiu, como é que se constrói um texto, um quadro, uma ilustração, como é que se faz isso daí. Então, a gente tenta instigar. E o aluno compra a ideia. Ele acaba descobrindo um mundo, às vezes, novo, porque ele não tem em casa. E é na escola que ele vai ter o contato com isso. Então, você vai mais a parte da literatura infantil, certo? No meu trabalho de escritor, sim, literatura infantil. E você? Artes. 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 Então, vocês se uniram. Como é que foi essa parceria aí? Eu trabalhava... Salas de professores. Eu trabalhava, né? Trabalho, ainda trabalhamos na mesma escola. E eu tinha um livro pronto. O que tem o título Quando o Saci Falou em Inglês. E estava procurando ilustrador. E aí, o Marcelo entrou na escola e, conversando com ele rapidamente, ah, Marcelo, quem indicou ele foi um outro professor, que falou que ele ilustrava. E eu conversei. Eu falei, olha, tem um livro aqui. Eu sei que você faz ilustração. Quer ler? Se te encantar, se você gostar, ilustre. Fica à vontade. Ele leu e topou fazendo a hora. Falou, não, vou ilustrar o livro. Gostei. E, desde então, a gente vem trabalhando juntos aí, né? Com literatura e arte. Então, a gente conversa bastante. Ele leu e tem um segundo livro também que vai ser desenhado por ele. Enfim. Mas foi meio no acaso, assim. Talvez se ele não tivesse ido trabalhar na escola, a gente não teria se conhecido. Mas foi muito legal. Não, e o importante é que, na verdade, né? Eles estão aqui para falar os dois juntos de literatura infantil, trazendo o mais recente lançamento, Quando o Saci Falou em Inglês pela editora Chiado. A gente... Você pode acompanhar aí a história do Saci que andava meio bravo porque estava ficando esquecido e, aos poucos, o substituíam por outros seres. Diziam que os culpados eram a modernidade e a globalização. Será? Quem são esses seres que estavam tomando o seu lugar? Nossa! Gostei do argumento. Descubra o que o Saci... Por que o Saci ficou irritado? Como é que foi esse argumento que você chegou nisso? A ideia que eu tive foi, primeiro, essa questão de estar no mesmo dia do Saci fazendo a festa de Halloween. E aí eu parti para uma... É no mesmo dia? É no mesmo dia, 31 de outubro. 31 de outubro é o dia do Saci? 31 de outubro é o dia do Saci. Ninguém mais lembra? Ninguém mais lembra, né? 31 de outubro. Mas eu acho que veio depois, eu não tenho certeza. Acho que foi uma promoção, né? Sim, sim, veio depois. Mas o dia do Saci é 31 de outubro? 31 de outubro. A gente só lembra de Halloween. De Halloween. Aí eu fiquei intrigado com isso. Aí eu fui atrás de uma pesquisa. Eu, sozinho. Já tinha ideia. Essa pesquisa me levou a conhecer que os monstros do Halloween são todos de países diferentes. Ah, é que interessante. Não são todos americanos. Tem da Inglaterra, tem do Haiti, tem da Romênia. Por que o Saci não poderia fazer parte disso daí? Então o Saci fica meio bravo, aprende inglês e manda um e-mail, tempos modernos, né? Para o Sindicato dos Bichos Internacionais. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. E o resto aí vão ter que ler para descobrir, que eu não vou contar o final da história. Ah, que interessante. Mas saiu dessa ideia de, principalmente a ideia, Steve, é de que duas culturas distintas podem viver em harmonia. É isso que eu quero passar com esse livro. Que podem viver perfeitamente bem. Que não precisam brigar, não precisam se chocar. E um não precisa acabar com o outro. Até porque você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, no Halloween, o Dia das Bruxas, que é comemorado muito nos Estados Unidos só ou não? Inglaterra? Uma boa pergunta, acho que é mais. Eu acho que é mais nos Estados Unidos. Mais países, é uma coisa internacional? Acho que já é internacional, sim. Ah, hoje sim. Então, aí os bichos, os monstros de cada país se misturam nessa comemoração. Cada país. Então, no caso aqui, as crianças que estão agora cada vez mais participando do Halloween, né? Pois é. Inclusive, até no meu domínio, eu tenho que colocar uma placa proibida, porque não aguento que ela... Toda hora a pessoa bate... Acaba a bala, eles estão batendo lá. Estão batendo. Então, aí no caso, seria até uma forma de, sabe, peraí, vamos colocar aqui no Brasil o nosso sacílio. Por que não? Já que estamos falando em tempos modernos, globalização, então vamos trazer a cultura de cada país, né? Pra dentro de cada segmento e as coisas vão se misturando, mas que podem, as coisas podem ficar em harmonia. Não precisa brigar. Não precisa, né? Não, precisa convencer as crianças, né? É mais difícil. Mas através da literatura, do trabalho, da arte, a gente vai conseguindo aos poucos. A questão não é nem o saci ficar esquecido, porque ele não será esquecido. Mas inserir ele, talvez, nesses tempos modernos, nesse contexto que estamos vivendo hoje, enfim, a globalização. Por que vocês acham que o saci ficou tão desinteressante assim pra ser esquecido? Culpa de quem é isso, hein, Marcelo? Acho que nossa mesmo, sabe, de promover uma figura dessa, até de trabalhar mais na educação, talvez. Às vezes a gente está promovendo mais o Halloween e menos o saci, é isso? É, se promove o saci, é. Então, a própria área da educação tem que se preocupar com o nosso folclore, com as nossas raízes. Eu acho que tem uma coisa muito forte aí também pro Halloween entrar, que é o cinema. Também o cinema. Aí eu acho que o cinema foi fundamental. Não tem filme de saci? Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Vamos levantar o bandeiro aqui. Não, não tem. Você viu que agora a Disney está reeditando tudo. Reeditando tudo. Por quê? A nova geração pra conhecer Branca de Neve, pra conhecer o Aladdin, pra conhecer o Mogle, tudo de novo. Agora, pensa, o saci nunca teve álbum de figurinhas, nunca teve música, nunca teve um musical, nunca teve um filme. Como é que eu vou colocar isso dentro da minha cultura? Enquanto o cinema, feito lá fora principalmente, eles compram a ideia da cultura deles e vendem para o mundo, né? Eles vendem para o mundo. Mas qual que é o lado interessante do saci pra ele não ser esquecido? Eu acho que é ele poder, talvez, primeiro a questão cultural dele, né? Do saci. Quando o saci chega em algum lugar, é o leite que azeda, são as coisas que desaparecem, que ele apronta um monte. Mas aí a gente acaba esquecendo isso. A gente compra muito a ideia do cinema, o cinema americano, e a gente esquece das nossas raízes aí. Tanto é que na capa do livro, tem alguns maizinhos ali, alguns seres que o Marcelo desenhou, que são nossos. E que eu nem me lembrava o nome. Outro dia me perguntaram que ser que é esse aí, que usa chifrinho e tal. E o Marcelo falou, ah, que bicho que era? Tinha o caipora. A caipora, que ela fica do lado de um javali, né? Que na verdade é um porco do mato. Porco do mato. Eu não lembrava do porco do mato, mas que são coisas nossas, em que a gente não põe, não há... Mas aí você foi fazer pesquisa? Ah, eu tive que fazer uma pesquisa. Como foi? Para você fazer essa capa? Sim, para fazer toda a ilustração, eu precisei ir atrás de algumas imagens, porque também a gente acaba esquecendo. A gente esquece do boi tatá. Um monte. Do... A bola sem cabeça. A bola sem cabeça. Então a gente vai... Tem que relembrar essas coisas, né? Porque não está no nosso dia a dia, né? Não está no nosso dia a dia. Então eu precisei fazer uma pesquisa novamente para aplicar no livro. E o que foi uma delícia, né? Porque relembrar essas coisas é muito gostoso. E aí cada um tem uma história, é isso? Sim. Mas no livro não. No livro é o Saci. No livro é o Saci. Não, para você fazer... Estou falando da parte de ilustração. Para você poder ilustrar todos esses seres, né? Sim. E colocar essa capa que ficou super bonita, você teve que pesquisar cada um nos livros folclores. Sim. Aí eu tive que ir atrás do folclore de cada um, né? De onde que ele diz... O que que eles fazem, qual que era a aparência, o que vestir. Aí eu tive que ir atrás de cada um desses personagens. É uma pesquisa gostosa demais, né? Porque é da nossa cultura, então é uma delícia. Quem que você lembra que tá na capa ali? Na capa não. Na capa não tem. É no livro. Na capa não. Na capa só tem a bruxa. A bruxa tem. O Drácula, o Frankenstein. São esses seres americanos aí que o Saci não quer saber. É, mas que não são americanos. É isso que é o legal que o Saci descobre. Porque um é do Haiti, um é da Romênia, um é da Inglaterra. A bruxa que tá lá, que tem uma bruxa na capa. Tem, tem uma bruxa. É a bruxa dos Estados Unidos. Sim, não é a bruxa não. Ai meu Deus. Bom, deixa eu dar uma parada aqui pra gente colocar a ordem no assunto. Um instante só e eu já volto. Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para a sua produção e o melhor, você pode fazer isso em casa. Confira três alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana Leite de arroz Leite de inhame Os restos de arroz e de inhame Que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até três dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. O Opinião Livre está de volta hoje conversando com o professor e escritor Cássio Pinatari. Está aqui com a gente e com ele o professor de artes, designer gráfico, artista plástico e ilustrador Marcelo Hart. E a gente estava aqui nesse papo gostoso em relação, porque o Saci falou inglês, é isso? Exatamente. O nome do livro é Quando o Saci Falou Inglês. Quer dizer, esse lançamento infantil, vai até que idade? Até dez anos. Até dez anos. É, bastante. De que idade é que idade? Vai exatamente de sete a dez anos. Que é um entendimento. Um entendimento, mas que não impede o pai de comprar para o filhinho que tem dois anos, três anos, porque ele lê para o filho e começa a inserir o filho na literatura. E isso é importante. Tá. Bem importante, mas que vai até dez anos. Uma criança de onze anos lê, mas já não é muito o que ela gostaria de ler. Ela tem uma coisa mais pré-adolescente ali, que ela se interessaria mais. Mas até dez anos vai tranquilo. Tá, a gente, nós terminamos o primeiro bloco falando da ilustração, né, e justamente dessa bandeira que se tem que levantar no caso da nossa cultura, né? É mais ou menos isso que você quer, como tem como objetivo, como professor? Isso. Levar a nossa cultura em frente. Não é desmerecer ou dizer, não, aqui não vai entrar, aqui não entra o Halloween, aqui não entram outras coisas. Não, entra sim. Mas que a gente também tem que levar em frente as nossas questões culturais, as nossas festas populares. Algumas são bem presentes ainda, como festa junina, essa coisa toda. Mas que algumas coisas estão se perdendo. Porque está tudo ficando tão globalizado, tão igual, né? E a gente está perdendo um pouquinho essa cultura. Na verdade, né, a culpa é da gente. É lógico. Dos pais, dos avós, a gente que tem que contar as histórias, né? A gente que conta a história, a gente não conta. E aí seria um papel fundamental, porque a gente fala, leva o filho no cinema para assistir um filme americano que vai falar sobre Halloween, outros seres, e bruxo e tal, não sei o quê. Mas a gente também não vai, ou deixamos de ir alguns pais, enfim, de levar o filho a uma livraria e comprar um livro sobre o Saci, sobre festas populares, lendas. O que você está me dizendo, Cássio, é que está faltando um pouco instigar a imaginação, né? Porque você vai no cinema e é diferente. É diferente. Agora, você chegar à noite, abrir a historinha lá do Saci e deixar a criança que está deitadinha lá, quase dormindo, imaginando como é o Saci, é outra coisa, né? Você provocar a imaginação da criança é muito importante. Sim. É isso. É isso, é isso. O escritor Luiz Fernando Veríssimo disse uma coisa genial, uma vez que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, quando você joga videogame, a coisa não é legal, não é divertido, porque a melhor parte já fizeram, que é justamente imaginar todo jogo. É verdade. Porque ali é uma coisa mecânica. Você senta lá, mas imaginar como é que vai ser, como é que... Criar. Criar. E é isso que falta um pouco, né? Porque essa cultura começa dentro de casa. O pai apresenta para o filho, quando não apresenta... Exatamente. Inclusive, essa é uma discussão muito importante para quem faz ilustração. Porque eu também não posso agora fazer um filme no livro. Eu não posso deixar, colocar todos os detalhes. É importante para mim, como ilustrador, sugerir para que ele imagine o resto da história, para que ele imagine o próximo movimento. Como assim? Eu coloco, por exemplo, eu não coloco tantos detalhes. Eu vou colocando o estrito necessário. Um rosto, um ponto de interrogação na cara do Saci, né? Uma carinha do que ele está fazendo. Quando a criança olha para a imagem, não está tudo traduzido ainda. Então ele precisa ler. E aí lendo ele imagina. É um trabalho muito gostoso. Mas como que... Agora eu me interessei muito nisso. Como é que você faz esse trabalho de ilustrador? Quer dizer, você não passa tudo. É justamente para instigar a criança a ler. Para instigar a ler e a imaginar. Então se eu faço uma história em quadrinho, nada contra a história em quadrinho. Mas é uma outra proposta. A história em quadrinho já sugere a historinha e vai colocando as imagens. Então eu já vejo imagem e texto. Num livro infantil, eu como ilustrador me preocupo com essa questão. Da criança olhar e ela conseguir imaginar. Imaginar o próximo passo do Saci. Ou o que ele está fazendo. O que ele está pensando. Por que ele está com aquela cara de interrogação. Por que ele está triste. Por que ele está com cara de espanto. Ele vai precisar buscar e entender. Saber por que ele está naquela situação. Então como ilustrador isso é um esforço que eu faço. E que para mim é muito prazeroso. Porque eu imagino o meu filho lendo. Ou o meu afilhado, o meu sobrinho. Meu filho não porque já está velhão. Mas eu digo assim, para a criança lendo. Os meus alunos. Quando meus alunos lê. Mas como que você se inspira para criar essas imagens? É muito resultado de muita pesquisa. Até mesmo para escolher o estilo. Para cada livro que eu faço. Ele não tem o mesmo estilo. A ilustração não é a mesma. Então quando é uma coisa um pouco mais agressiva. Ou quando precisa ser uma coisa mais suave. Sublime. Tudo isso é uma questão de pesquisar. E de claro, de entender a história também. Porque não basta ler a história e entender. O legal foi isso. Quando eu li a história deles. Foi muito gostoso. Porque eu entendi a preocupação dele. Em passar isso para a história. Essa conversa existiu. Existiu. Como foi? Eu apresentei a história. Marcelo, leia. Mas com as suas indignações. Com as minhas indignações. Mas eu deixei livre. Leia e veja se você quer ilustrar. Ele leu e falou. Vou ilustrar. Você quer que eu faça algum modelo? Não, Marcelo. Fica livre para você criar. E aos poucos ele foi me mandando. Olha, estou mandando a capa. E eu olhava aquela capa e, genial. Enfim, era o que eu queria, mais ou menos, ali mudado, mas materializado. E aí ele ia me mostrando aos poucos. Olha essa página. Olha a próxima página. Olha essa ilustração. Então, o papel dele na literatura infantil é tão importante quanto o texto. Sim, porque é o lado lúdico, não é? O lado lúdico. Às vezes, dependendo do livro, chega a ser até mais importante. Porque sozinho, dependendo da ilustração, sozinho a ilustração vai contar. É isso que eu ia falar. E quem está lendo, põe o texto, põe a história que ele quiser. Eu posso, por exemplo, dependendo da idade da criança, olhar as suas ilustrações e contar de uma outra forma, sem ler o que está ali. Pode, você pode inventar. Porque a criança não alcança muitas vezes. Ela não tem sete anos. Ela tem três, quatro. Ela não lê. Olha, né? Olha aqui o saci, ele não tem perna. O que está escrito aqui? Olha, é isso. O que acontece aqui? É isso, é isso. Você vai costurando em cima das ilustrações. Por isso que a ilustração... A ilustração é tão fundamental hoje em dia que certos prêmios literários, há alguns anos, era prêmio para o texto, texto infantil. Hoje, já há prêmio para texto e ilustração no mesmo livro. Porque, às vezes, o texto não é brilhante, mas a ilustração é e vice-versa. E aí você faz o prêmio para os dois. Muito importante essa questão visual para a criança também. E aí vem o cinema, e aí vem todo esse contato que a criança tem com o mundo digital. E é muito comum, inclusive, enquanto está acontecendo a produção da ilustração, o autor querer mudar um pouco da história. Como assim? Então, ajustar a história, ajustar um texto. Ah, então acho que é melhor dar um... Dependendo da sua ilustração? Dependendo da ilustração. Então, acaba sendo um trabalho a quatro mãos mesmo. Com as quatro mãos, a gente vai se conversando. Embora a gente não tenha feito isso no livro do Saci. No Saci, não. Foi de bate e pronto. Eu mostrei, ele foi mostrando as ilustrações e nós não mudamos absolutamente nada. Para mim, estava tão costurado que não tinha... Para mim também. Mostrava as ilustrações, eu mostrava em casa para os meus filhos, né? Ai, que legal, papai, ficou legal. Você tem filhos pequenos? Eu tenho um filho de sete e uma menina de doze. E aí você já tem logo um retorno que você quer. Já tem logo um retorno. E aí eu mostrava para eles, olha, o que vocês acharam? Ah, pai, ficou legal. Então, eu tenho esse feedback dentro de casa, né? E que eu mesmo, particularmente, gostei muito. Então, foi de bate e pronto. Assim, demorou o quê? Um ano. Um ano a gente montou. Um ano. Uau, tudo isso? É, porque tem a parte do texto que eu, quando eu finalizei. Mas aí a ilustração é um trabalho bem demorado. É um pouquinho demorado. Bem específico. Então, mais ou menos um ano, até a gente conseguir fazer o boneco, mandar para a editora e aí torcer para que as editoras topassem fazer o livro. Que é, aliás, uma editora portuguesa. É uma editora portuguesa. Uma editora, ela é lá do bairro Chiado, em Portugal, né? Era um sebo de livros. E o rapaz, o dono, começou a investir em novos autores, em novos autores e foi crescendo. Independente do gênero? Independente do gênero. Eles publicam todos os gêneros. Desde que eles gostem, né? Eles leiam. E aí, um dia, eles estavam abertos para receber originais. Eu falei, Marcelo, vão mandar? Você mandou daqui do Brasil para eles? Não, eles têm um escritório aqui no Brasil mesmo. Ah, tá bom. E aí, eu mandei. Mandei e em uma semana veio a resposta. Olha, nós vamos fazer o livro. Nós vamos publicar o livro. Você mandou já com as instruções? Não mandei. Mandei primeiro a história. Eles toparam. Aí, eles falaram assim, olha, o livro vamos fazer, mas precisa de ilustração. Eu falei, não, eu já tenho ele ilustrado. O Marcelo, ilustrador, ilustrador, manda para a gente. Mandei. Toparam na hora. Vamos fazer o livro. E muito legal, muito bacana. Isso significa que esse lançamento pode ser um lançamento internacional? Ele é internacional. Porque ele, embora seja o lançamento físico dele aqui no Brasil, mas você tem o site da Chiado lá em Portugal, que você compra e ele entrega em qualquer país do mundo, em qualquer ruazinha do planeta, o livro pode chegar. E o Saci fala inglês mesmo. E o Saci falou inglês. Tem inglês. Tem inglês na história. Porque o Saci tem que se comunicar, né? Ele manda um e-mail para o sindicato dos monstros internacionais, que obviamente é fora do Brasil. Ele entra numa escola de inglês, aprende inglês e se comunica em inglês com esse pessoal aí. Então, ele literalmente aprende inglês. Mas isso é bacana. Por quê? Porque você já está passando também para a criança a importância desse, né, Chiado? Exatamente. Dessa comunicação. Peraí, o Saci, para se posicionar, precisou ir lá aprender inglês e brigar por ele, pelo espaço dele. Já que estão entrando no meu país, eu aceito. Mas eu quero participar dessa festa também. Claro. Agora eu vou aprender inglês. Quem sabe depois eles vão aprender o português também, né? Os outros que estão chegando. Ué, por que não? Que legal. Que bacana. Então, essa foi a ideia. Em nenhum momento no livro deu a ideia de que precisamos rejeitar o que vem de fora. Exatamente. Exatamente o contrário. Precisamos coexistir. Agregar. Agregar. É isso que eu falo. Viver em harmonia todas as culturas. E isso é uma ideia, acho que é a mais bacana que o livro passe, o que eu queria mesmo passar. E acho que consegui. O Marcelo é suspeito para dizer, porque, enfim. Mas essa é a ideia. Uma das ideias principais aí do livro. E a receptividade, no caso, em relação a, por exemplo, no caso, você tem alguém que está em Portugal com uma visão ampla disso. Será que as outras culturas vão achar bacana também? Então, aí... O Brasil desperta esse interesse, talvez, o Saci, enfim. Porque o Frankenstein, essas coisas todas, já faz parte do cinema. Já faz parte do cinema. O Frankenstein, que era um bicho que assustava quando surgiu, hoje nem assusta mais. Não, né? Hoje já... Mas é uma boa pergunta, na verdade. Porque eu acho que sim. Porque... Mas não tem tanta divulgação da nossa cultura lá fora. Não, né? Então, para eles é muito exótico um Saci ou qualquer um dos nossos personagens aqui. Mas isso é um trabalho bacana que vocês estão fazendo. Eu acho que é o que falta. Uma vez eu perguntei, em uma das entrevistas, nesse mundo tecnológico que a gente tem, o que vai ficar? A gente pensando daqui uns 20, 30, 40 anos, eu não sei se realmente os carros vão estar voando pelas ruas. Eu não sei. Cada hora é uma... O que vai ficar, né? O que vai humanizar os seres humanos? A humanidade, né? O que vai ficar de essência? São as histórias. São as histórias. É a cultura, né? A cultura. Então, é isso que tem que ser preservado. Vocês estão deixando um legado do Saci para, sei lá, quantas gerações. A história, a cultura e o livro físico. Porque o livro acontece. Aí vem o cinema. O livro vai acabar. Aí vem rádio junto. O livro vai acabar. Aí vem televisão. O livro vai acabar. Aí vem celular. Aí vem computador. O livro vai acabar. E não acabou. O livro não vai acabar? Não vai acabar. Não tem como acabar. Nessa idade infantil, não? Nenhum. Não? Não vai. Inclusive, é um dos mercados que mais cresce. Livre infantil? Literatura infantil? Livre infantil é um mercado em ascensão constante. Não tem... É bem interessante. Porque o Brasil tem muito a crescer em literatura infantil. A gente pega... É um país que tem poucos leitores. Mas que eles estão investindo para trazer... Mas tem muita gente para trazer para a leitura. Muita gente. O Brasil tem muito a crescer com a literatura infantil. E o que vai ser... É muito bom para o país. Porque você vai formar outro tipo de gente. Outro tipo de pessoa. Outro tipo de público. Eu agradeço muito o trabalho de vocês. Obrigado. A gente já está chegando no final do programa. Os contatos dos dois já estão aí no vídeo. E é de gente assim que a gente precisa. Que vai perpetuar a nossa cultura. E deixar como legado para essas novas gerações. Muito obrigada pela presença de você, Marcelo. Eu que agradeço. Sempre bom ter você por aqui. E os próximos voltem. Sim, por favor. Tá bom? Por favor, assim que sair. Obrigada. Nossa opinião livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa. Tchau. É muito importante identificar o mais rápido possível. A ranceníase tem cura. O tratamento é gratuito. E logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Ranceníase. Identificou. Tratou. Curou. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.